Equino e de ruminante No metacarpo de equino, o terceiro metacarpo, ou os metacarpianos, é o mais envolvido. Na parte dorsal, ele vai apresentar, dorsal e proximal, a tuberosidade metacárpica. Ela é medial. Logo, o osso que vai encaixar aqui é o segundo osso metacarpiano. Equino, ele apresenta o segundo, que está ausente aqui, e o quarto, menos envolvido. Ou seja, indo da epífise proximal até a diáfise do terceiro osso metacarpiano. O equino, ele apresenta somente uma tróclea. Já no ruminante, ele vai apresentar também a tuberosidade metacárpica, sendo proximal e dorsal. Apresenta duas trócles e uma incisura intertroclear. Além disso, ele também apresenta um sulco longitudinal dorsal e um sulco longitudinal palmar. Para colocar, então, o metacárpico em posição anatômica. A tuberosidade metacárpica, ela tem que ser proximal e cranial. Ela também é medial. Logo, esse é um metacárpico direito. Proximal, medial e dorsal. Essa aqui, a tuberosidade está aqui. Então, dorsal, proximal e medial, também em direita. Diferenciar, então, as espécies entre equino, ruminante e o carnívoro, que não está aqui. No equino, ele vai apresentar o terceiro osso metacarpiano mais envolvido, enquanto que no ruminante, apresenta o terceiro e o quarto fusionado. Então, a tuberosidade que a gente já falou, ela é medial. Então, segundo osso, metacarpiano menos desenvolvido, terceiro mais envolvido e o quarto, que é lateral, menos envolvido também. Enquanto que no ruminante, vai apresentar o terceiro e o quarto fusionado e o quinto, a que não está presente. Outra diferença é que o equino apresenta uma tróclea, enquanto o ruminante apresenta duas trócleas e uma incisura intertroclear. Uma diferença entre essas espécies que estão aqui, no caso, o equino e o ruminante, e o carnívoro, é que o carnívoro apresenta, então, cinco ossos metacarpianos. Dando uma diferença clássica. O metatarso, ele vai seguir a mesma ideia do metacarpiano, ou seja, tendo uma tuberosidade metatárcica medial, proximal e dorsal, assim como o ruminante, assim como o equino. No metatarso, então, de ruminante, ele vai apresentar duas trócleas e uma incisura intertroclear. Um sulco longitudinal dorsal e um sulco longitudinal plantar, porque ele está aqui na planta do pé do animal, ou seja, abaixo do tars, na região onde está o caudal. Logo, chama-se de plantar. Diferença entre as espécies aqui. O equino vai apresentar somente uma tróclea, apresentando o terceiro osso metatarsiano mais envolvido, tendo o segundo e o quarto menos envolvidos, no metatarso, de ruminante, o terceiro e o quarto. Ossos metatarsianos são fusionados, e o quinto, aqui ele está só vestigial. Vai apresentar duas trócleas e uma incisura. Diferentemente, então, de um carnívoro, que vai apresentar os cinco ossos metatarsianos, cada um com a sua tróclea. E aí, então, em posição anatômica, com metatarso. A tuberosidade metatársica, ela é medial, ela é proximal e ela é dorsal. Se eu for diferenciar as espécies, entre equino, iluminante e carnívoro, que no caso não tem aqui. O equino vai ter uma tróclea, ele vai ter o terceiro osso metatarsiano mais envolvido, tendo o segundo e o quarto, aqui também. Menos envolvidos, no caso. Inluminante, vai ter duas trócleas e uma incisura. Vai ter também o terceiro e o quarto metatarsianos, mais envolvidos, fusionados aqui. E o quinto, ele é vestigial. No caso dos carnívoros, ele vai apresentar os cinco metatarsianos, cada um com a sua tróclea. Então, para diferenciar entre metacarpo e metatarsio, o metacarpo, na sua vista proximal, ele apresenta o formato de melhoria, não importa qual espécie que for. Porém, ele vai ter, então, a sua tuberosidade metacárpica, ela é medial, ela é proximal e ela é dorsal. Obviamente, ela está aqui. Então, do lado da tuberosidade metacárpica, eu vou ter o segundo osso metacarpo ou metacarpiano. E do lado de fora, o terceiro, ou no caso, o quarto osso metacarpiano. Isso nos equinos. No ruminante, vai seguir a mesma ideia, mas ele vai ter o formato de meia lua, sendo que ele vai ser terceiro e quarto fusionado e o quinto separado. Já no metatarso, ele vai ter a sua extremidade proximal quase que redonda. Seguindo a mesma ideia do metacarpo. O segundo e o quarto, menos envolvidos em esleno, e em ruminante, o terceiro e o quarto fusionados. Então, comparamos, um formato de meia lua e o outro mais arredondado.